Música Diário do Académico Já a seguir apresentamos alguns dos principais destacos para esta edição. Académico vence Beira Mar e soma agora 52 pontos. João Basto homenageado no ano do Centenário do Académico, Atlético é o adversário para a 36ª jornada da Liga 2, Cava Visão. Música Bem-vindos a mais um bloco de informação especialmente dedicado ao Académico Viseu Futebol Clube. Em jogo a contar para a 35ª jornada da Liga 2, Cava Visão, o Académico de Viseu Futebol Clube recebeu no Estádio Municipal de Fontelo, na cidade de Viseu, a equipa do Beira Mar, um clássico da zona centro do país que era aguardado com alguma expectativa, dada a rivalidade que partidas desta natureza costumam arrastar atrás de si. Tratava-se de um jogo que se previa conter alguma dificuldade, dada a distância pontual entre as duas formações e ainda a valia dos plantéis das duas equipas em confronto. O Académico de Viseu acabaria por vencer o encontro por uma bala a zero, resultado conseguido já em período de descontos, num golo marcado pelo ponta-de-lança Cafu, nesta altura um dos melhores marcadores da 2ª Liga profissional de clubes. A equipa de arbitragem da Associação de Futebol do Porto, liderada por Hugo Pacheco e auxiliada por Filipe Ramalho e Ludovico Franco, acabou por fazer um trabalho sem grandes dificuldades, para isso também contribuiu o bom comportamento dos jogadores intervenientes em campo. Académico de Viseu soma agora 51 pontos e é o 10º classificado deste campeonato, o Beira-Mar ocupa a 13ª posição, com 44 pontos amelhados. Já de seguida passamos aos resultados completos desta 35ª jornada da Liga 2, Cabo de Visão. Académico de Viseu 1, Beira-Mar 0, Tondela 2, Trofense 0, Covilha 0, Atlético 3, Marítimo B0, Penafial 0, Chaves 2, Sporting B3, Moreirense 3, Porto Imenense 0, Braga B2, Aves 2, Feirense 2, Porto B2, União da Madeira 2, Benfica B1, e Oliveirense 2, Farense 0. Ainda durante o intervalo do jogo académico Beira-Mar, e enquadrado no âmbito das comemorações dos 100 anos de existência do Académico Viseu, a direção academista prestou homenagem a mais um dos seus maiores símbolos na área desportiva. João Basto foi o homenageado, sendo-lhe para tal entregue uma camisola com o símbolo do clube, que foi especialmente concebida para celebrar esta data. João Basto foi um multifacetado jogador que fez várias posições ao longo da sua carreira desportiva. Nasceu a 17 de fevereiro de 1949, enquanto o jogador envergou o símbolo e camisola do Académico Viseu ao peito durante 12 épocas. Nos anos de 1966 a 1971 e ainda de 1963 a 1980. João Basto fez ainda 350 jogos e marcou 96 golos. Depois de ter terminado a sua carreira futebolística, fez ainda parte dos quadros técnicos do Académico, o que lhe conferiu uma posição de peso no contexto histórico de um dos clubes mais representativos da zona centro do país. Avançamos para a próxima partida. Em mais um jogo a contar para a 36ª jornada da Liga 2 Carvisão, o Académico Viseu irá deslocar-se até à cidade de Lisboa para defrontar no estádio da Tapadinha, a equipa do Atlético Clube de Portugal. Em jogo irão estar em disputa três pontos que irão ser importantes para que o Académico Viseu possa consolidar a sua posição nesta liga profissional de clubes. Os bons resultados apresentados pela equipa técnica comandada por Ricardo Cheu poderão, uma vez mais, ser um tótnico importante para um desfecho que possa dar mais uma alegria à massa associativa do Académico de Viseu Futebol Clube. A não perder, para quem tiver possibilidade de se deslocar à capital de Portugal, lembramos que o Atlético ocupa a 22ª posição da tabela classificativa e os vizienses são os décimos classificados do mesmo campeonato. Damos assim por finalizado este bloco de informação de caráter desportivo relativo ao Académico de Viseu Futebol Clube. Iremos voltar à antena dentro de aproximadamente uma hora. Diário do Académico. G 찹 Futebol Clube G Obrigado.